Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Davo Jo Relógios para mais um unboxing e review. E para aqueles que estão assistindo o vídeo de fora do Brasil, todas as especificações estão na descrição abaixo. Muito obrigado e não esqueçam de subscrever. Meus amigos, hoje trago para vocês um relógio da marca Werenbach, marca alemã, que eu já gravei no canal. Essa marca, pessoal, ela produz relógios, todos eles, tá? Era bem específico, que possuem, seja no mostrador ou em alguma outra parte do relógio, oh meu Deus, materiais usados em foguetes espaciais, que foram ao espaço. Na missão espacial, deixa eu ver aqui, na missão Soyuz 09, sendo bastante específico. Foi uma missão tripulada, que levou para a Estação Espacial Internacional, três tripulantes, foram, voltaram, tudo, enfim, deu tudo certo. E acho que fazia parte do propulsor, tá? Enfim, pessoal, aí assim, é triste dizer que essa marca, a Werenbach, infelizmente, fechou suas portas, tá? Eu não sei se já fechou totalmente, mas está fechando suas portas, porque não é fácil, você vai falar, você, né, vir com um relógio, é uma marca nova, e com tanto, talvez, custo, assim, né, para produzir esses tipos de relógio, relógios diferentes, e, enfim, infelizmente, a marca chegou ao fim. Então, esses relógios aqui, tá, ó, quem tem, tem, quem não tem, não consegue mais, tá, pessoal? Não sei de segunda mão aí. Então, assim, não serão mais produzidos esses relógios. É triste, né, isso, ver uma marca, uma empresa chegando ao fim. E, enfim, e aí, com uma proposta tão bacana como essa aqui, tá? Então, como eu já mencionei, eu já gravei outros relógios, eu vou colocar algum aqui, tá? Acho que eu já, não, já gravei, sim. Vai estar aparecendo aqui para vocês, é maravilhoso também esse outro relógio, vale a pena assistir. E, rapidinho, só, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Se possível, caso goste do vídeo, deixar o seu like, muito obrigado, de coração. Ao assistir o vídeo, não deixe de participar do quiz, concorrer a prêmios, as regras do quiz estão na descrição. E, pessoal, deixando o seu joinha, vocês me ajudam, né? Eu trago aí tantos relógios diferentes, uma das mais variadas marcas, então isso também ajuda. Então, ele vem nesse, tem esse invólucro aqui de alumínio, né? Como se fosse um papel, é um plástico. E aqui, ó, a Verimbá, Spaceborne. E, pessoal, esse aqui é um relógio mais acessível, tá? Da marca, porque, assim, os outros, os demais relógios, os automáticos, eram, eu confesso, são relógios mais caros, tá? Esse aqui, que é um relógio a quartzo, ele já é um relógio mais acessível, né? Pra quem gosta, né? Às vezes, de relógios temáticos, né? Com temas espaciais e, enfim, inclusive, recentemente gravei do filme Interestelar, né? Então, assim, pra quem gosta, né? Esse aqui é um relógio acessível, tá? Deixa eu só ajustar aqui pra não ficar na frente de nada. E, como sempre, meus amigos, rapidinho aqui, ó, dá uma olhada geral aqui inicial na peça. Mais distante. E agora, assim, um pouco mais aproximada. Vamos lá, então. Este aqui trata-se do Verenbach Mach 33 Planet 9 Relógio A Quartz, tá? Vamos iniciar pela pulseira de borracha. Bastante maleável, muito boa. Ótima qualidade, com este desenho bonito também. Com ambos os lados. Fecho, fivela, assinado, Verenbach, fecho de aço inoxidável, black PVD. Parte interna aqui, ó, com esse desenho. Dá um também, deixa o pulso respirar um pouco mais. Pulseira, pessoal, no estilo quick release, tá? Então, como vemos aqui, ó, de fácil troca. Fácil manuseio. Pulseira é essa que eu não vi a dimensão, quer dizer, eles não passam. Então, vamos medir aqui para ter a certeza. Ou é 20 ou é 22. Vamos descobrir. Edição 19, 70, 20, pessoal, tá? Então, 20 milímetros de largura, 20 milímetros no seu encaixe. Deixa eu só limpar aqui. Partimos agora para a caixa, deixa eu ver. Esse relógio possui 42 milímetros de caixa sem a coroa. Partimos também para as nossas medições agora. 45,4, aproximadamente, com a coroa. E o garra-garra, dele, o lug-to-lug, de... 50,8, aproximadamente. E é um relógio com apenas 9 milímetros de espessura. Então, relógio até fino, né? Ó, caixa toda de aço inoxidável. Black PVD. Mais fosco, né? Não é brilhoso. Coroa assinada, verimbá. O outro lado. Mostrador dele, pessoal, preto. O Verimbach é em alto relevo, tá? A logo, né? Às 12 horas ali. Space Born Soyuz... Met, né? Soyuz Material. O cristal dele é um cristal, deixa eu ver. De safira. Mecanismo. Quer dizer, deixa eu parar por último, né? É um relógio, deixa eu ver, resistente a 50 metros de profundidade. Possui marcador de data aqui na posição das 3 horas, da mesma cor do mostrador. Aqui na marcação, né? Temos... Acho interessante, fica muito fácil a visualização, né? Questão de horas e minutos. E trata-se de um relógio a quartos, cujo mecanismo é um quartos miota calibre GM-10, tá? Vamos ver o caseback. Deixa eu ver aqui. Mac. Algumas especificações. Special Edition. Planet 9. Soyuz MS. Booster Shell. Aqui, pessoal, tem as informações, ó lá, da... da missão espacial. Soyuz MS-09, que foi... ocorreu no dia 6 do 6 de 2018, tá? Mostrar aqui um pouco mais distante pra vocês. E aí 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 Confesso que eu não sei se ele tem luminoso, tá, pessoal? Às vezes é branco assim, mas ele não tem luminoso. Vamos descobrir. Dois segundos e já volto. Ainda não consegui identificar. Sim, ele possui luminoso. Ponteiro de horas e minutos e segundos. A iluminação na cor verde. Deixa eu jogar uma iluminação lateral aqui. Antes de darmos sequência, vamos ao quiz, a pergunta do dia, bem fácil. Então, vamos lá. Cite cinco marcas de carros que produzem relógios. Simples assim. Tá? Então, cite cinco marcas de carros que produzem relógios. Ok? Então, por fim, vamos ver como ele fica no pulso. Deixa eu só. Aí. Lembrando a todos, como referência, meu pulso tem 18,5 cm. E aí. Deixa eu só. Leila. E aí. Gente. Gente. E é isso aí meus amigos, espero que tenham gostado, lembrando que o link para a compra eu encomendo se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja, usem seus relógios sem moderação com muita saúde, um grande abraço a todos os amantes da relogiaria e fiquem com Deus.